Pessoal, aí é o povo Adilha do Ouro, esse barzinho fica nas proximidades do Rio São Francisco E eu acho que ele nunca ficou dessa forma que tá hoje aí Tá enchendo e a previsão é pra chegar mais água ainda aí Previsão é de muita água ainda Aguardo que nos próximos dias aí tem mais vídeo pra vocês aí informando como é que tá o nível do Rio A Chesp já mandou o aviso já que vai soltar mais água Aguarde aí que vai ter mais vídeo Se inscreva no canal aí Deixe seu like pra fortalecer o canal E é isso aí galera